Armado no meio da rua causou uma grande confusão em navegantes no último sábado. Juliana Senne está ao vivo, retorna com as informações. Olá, Ju. Oi, Moisés. Bem-vindo. Boa tarde pra você, pra todos que estão acompanhando o BG. Foi realmente uma confusão generalizada. Reuniu aí cerca de 60 pessoas em navegantes no sábado. E tudo isso por causa de um homem, um morador lá da rua, que estava com uma arma de fogo disparando em via pública. Esse homem chegou a disparar atingindo aí duas pessoas, um homem e uma mulher. A gente não tem informação da idade dessa mulher, mas alguns populares ali, alguns vizinhos falaram em uma adolescente de 14 anos. Só que essa informação a gente não conseguiu confirmar ainda. Essas duas pessoas que foram atingidas foram levadas para atendimento médico, não correm o risco de morrer, mas ficaram feridas diante dessa atitude extrema desse homem que estava armado. A polícia militar foi chamada ao local, as pessoas ali, os vizinhos estavam bastante revoltados, queriam até mesmo fazer um linchamento com esse homem que estava armado. A polícia conseguiu render esse homem. A gente não consegue mostrar, a gente borrou um pouco a imagem, mas aparece aí esse homem entregando a arma, jogando a arma. Os policiais ainda derrubaram esse homem no chão. E nesse momento de tumulto, as pessoas revoltadas ali quiseram bater nesse suspeito, nesse homem que estava armado. E a polícia então teve que agir contra os moradores ali, teve que usar aquela tido de borracha, que é o elastômero, só que não atingiu ninguém ali, os moradores que estavam no local, mas foi uma confusão, entanto, lá na cidade de Navegantes. Esse homem que estava com uma pistola, ele foi levado para a delegacia, a arma foi apreendida. Como eu disse, duas pessoas ficaram feridas. E, Moisés, a gente não tem mais informações sobre esse caso, por exemplo, a motivação por que esse homem estava armado, porque, infelizmente, estamos tendo dificuldades, muitas dificuldades de informações junto com a polícia militar aqui de Navegantes. Diferentemente da polícia militar de Itajaí, de Navegantes, de Itapema, a polícia de Navegantes, a polícia militar não está repassando informações para a imprensa. Então, isso está dificultando bastante a gente trazer aqui dados atualizados, informações certas, né? Porque, muitas vezes, acabamos nos baseando na comunidade e gostaríamos de trazer aí as informações oficiais, mas, infelizmente, não tenho aí a idade das pessoas que foram atingidas. Mas o que a gente sabe é que a situação foi controlada, mas foi um grande tumulto, Moisés, para as pessoas que estavam ali naquele momento, porque esse homem estava disparando realmente para todos os lados. Duas pessoas ficaram feridas, mas poderia ter sido uma situação ainda pior, como a morte ou mais pessoas feridas, né? Volto com você no estúdio. Verdade, Juliana. Que confusão acontecendo em Navegantes. Obrigado pelas informações ao vivo aqui para nós. Tomara que a polícia, então, militar de Navegantes, possa colaborar, né? Até porque a população anseia pelas informações e, claro, a gente está aqui para prezar essa informação com qualidade. Obrigado, Juliana, pelas informações ao vivo aqui de Itajaí.